A polícia da Libéria informou que pelo menos 15 pessoas morreram durante a explosão de um caminhão-pipa no centro do país. O veículo se envolveu em um acidente e caiu em uma vala em Tototá, condado de Bong. A polícia afirmou à FP que o acidente ocorreu quando moradores da região começaram a saquear combustível. Isso provocou a explosão, que matou e feriu muitas pessoas. Uma testemunha afirmou que alguns tinham barras de ferros e golpeavam o tanque para abri-lo e extrair gasolina. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. Uma funcionária de saúde do condado de Bong disse à imprensa local que crianças e uma grávida estavam entre os feridos.